Anote aí, porque vai cair na prova. Tudo que você coloca acima do seu cônjuge vai acabar separando vocês. Tudo que você coloca acima do seu cônjuge vai acabar separando vocês. Eu vou explicar isso para você, é só você observar. Por exemplo, quantos casamentos acabaram ou estão acabando porque o marido ou a mulher colocou alguma coisa ou alguma pessoa acima do cônjuge? Tipo, o vício foi colocado acima do cônjuge. A pessoa viciada sempre coloca o seu vício em primeiro lugar. Então, o vício vai matando o relacionamento. Ou, não precisa ser algo como o vício, mas pode ser, por exemplo, o amor que a esposa tem à própria mãe. A mãe dela é mais importante que o marido. Então, a sogra vai acabar sendo a razão desse marido se sentir tão deixado de lado, desrespeitado, que pode e provavelmente vai acabar com esse casamento. E pode ser um filho, pode ser um filho de um relacionamento anterior, pode ser o trabalho, como eu fiz por muitos anos no meu casamento, coloquei o trabalho acima da minha esposa, pode ser amante ou amante. Uma pessoa que surgiu na sua vida por quem você se encantou e se tornou a sua obsessão, a sua paixão. Vai acabar, certamente, com o seu casamento. Se for as suas próprias cobiças sexuais que você quer satisfazer, não importa o que o seu cônjuge pense, seja com o seu cônjuge ou com outras pessoas, você vai acabar matando o seu casamento por causa disso. Seja a sua carreira, que você coloca acima do seu casamento, ela vai destruir teu casamento. Seja o seu jeito, como eu também coloquei acima da minha esposa, ele vai acabar com o seu casamento. No meu caso, quase acabou. E, graças a Deus, eu despertei antes. É por isso que eu quero falar com você sobre isso, porque talvez você está no caminho para a destruição sem saber. Você está caminhando para o abismo da destruição do seu casamento sem ter consciência que você está caminhando para esse abismo. Você não tem entendimento que tudo que você coloca em primeiro lugar em sua vida tem o poder de destruir, o poder de anular, enfraquecer o que vem em segundo lugar, o que vem em terceiro, quarto e assim por diante. Preste atenção. Tudo que você colocar em primeiro lugar na sua vida vai destruir, vai anular, vai enfraquecer o que vem em segundo, que vem em terceiro, que vem em quarto e assim por diante. Tudo, naturalmente, que não seja o próprio Deus. Porque Deus é o único que não faz isso. Deus é o único que, quando colocado em primeiro lugar, ele não destrói o que está em segundo, não destrói o que está em terceiro. Pelo contrário, ele abençoa o que vem depois dele. Por isso, Jesus ensinou que se a gente colocar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Quer dizer, é quando você coloca a ordem. Você já sentiu isso na sua casa. Quando você está assim meio disperso, meio assim desfocado, meio sem saber o que fazer, você vai lá e arruma o seu quarto, arruma o seu guarda-roupa, arruma as suas gavetas. Quando você coloca algum tipo de ordem, de organização no seu espaço pessoal, no seu espaço mais privado, imediatamente você já sente um alívio. Você já tem um alívio e um senso de organização, um senso de ordem, de respiração, de que agora você pode pensar. Não é isso? Se você já passou por isso, você sabe o que eu estou falando. Você organiza o seu espaço pessoal e você já sente-se... Bom, agora eu já sei por onde começar. É assim que acontece na vida. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, então nós colocamos ordem na nossa vida. E a partir dali, tudo que vem depois, começa a cair no seu devido lugar também. Como o primeiro botão da camisa quando é abotoado na primeira casa, na sua casa apropriada. Então, eu me lembro que quando eu colocava o meu trabalho e o meu jeito acima da Cristiane, isso estava acabando com o meu casamento. Como que eu fazia isso? Eu trabalhava, 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 e não sobrava tempo para ela. E eu achava que ela tinha que entender. Eu achava que ela tinha que me admirar. Poxa, meu marido é tão trabalhador. É claro que a mulher, a esposa, claro que a mulher não quer um marido preguiçoso. Mas ela não quer um marido que trabalha tanto a ponto que não sobra um minuto para ela. Não é? E eu era esse marido. E além de ser esse marido que não dava tempo para sua esposa, eu também tinha jeitos meus que eram maus para o meu casamento, eram ruins, eram nocivos para o meu casamento. Jeito, por exemplo, de não falar, não queria falar, eu não achava importância, necessidade em falar. Chegava em casa, ela tinha passado o dia todo longe de mim, não tinha celular naquela época. Você imagina, a esposa longe do marido o dia todo, não fala uma palavra. Ela não me ligava no trabalho para não me incomodar. Então, eu chegava em casa, o que ela queria? Ela queria conversar. E eu queria descansar. Eu queria silêncio. Então, eu priorizava a mim mesmo, esse meu jeito, porque eu já não sou de conversar muito, e deixava ela de lado. Quer dizer, aí ela reclamava, eu falava assim, mas eu sempre fui assim. Eu não mudei, você que mudou. Então, quando a gente coloca o jeito nosso à frente do casamento, à frente do cônjuge, ele vai acabar com o nosso casamento. E isso estava acabando com o meu casamento. E quando eu ajustei isso, quando eu me tornei um marido que de fato organizou as prioridades na sua vida, eu coloquei Deus em primeiro, coloquei a minha esposa também em primeiro no meu casamento, depois de Deus a minha esposa. Eu fui colocando as coisas certas nos seus devidos lugares. Quando eu ajustei isso, o que aconteceu? Eu me tornei um marido melhor. E é só você observar, se por um lado, tudo que você coloca em primeiro na sua vida tem o poder de destruir o que vem em segundo, terceiro e quarto e assim por diante. Quando você coloca Deus em primeiro, ele não destrói nada que vem depois, ele vai melhorando o que vem depois na sua vida. Então, quando Deus é primeiro na vida de uma pessoa, essa pessoa se torna um marido melhor, uma esposa melhor, essa pessoa se torna um funcionário melhor, porque ele agora não vai ficar enrolando lá na empresa, o patrão se torna um patrão melhor, porque ele não vai ficar explorando o funcionário, por temor a Deus, ele vai fazer o que é certo para o cliente, não vai ficar tentando enganar, roubar, diminuir a qualidade dos materiais, da matéria-prima para ganhar um dinheiro a mais, ele não vai sonegar impostos, enfim, ele vai ser um cidadão melhor, vai ser um filho melhor para o seu pai, um pai melhor, uma mãe melhor para o seu filho. Quando Deus está em primeiro na vida de uma pessoa, todas as outras coisas se beneficiam, porque por temor a Deus, por obediência a Deus, nós passamos a fazer melhor, sermos melhores em tudo. Aí é que está essa sabedoria que você precisa aprender a aplicar na sua vida. Talvez você tenha visto uma bagunça generalizada, seja no seu casamento, família, trabalho, na sua vida em geral, porque você está com todas as suas prioridades bagunçadas. Você colocou algo ou alguém em primeiro lugar, no lugar de Deus, ou no caso de você que é casado, no lugar do seu cônjuge. E essa coisa que está em primeiro lugar, essa pessoa que está em primeiro lugar, antes do seu cônjuge, está matando o seu casamento. Essa coisa que está em primeiro lugar, este alguém que está em primeiro lugar, antes de Deus, está matando você, está acabando com a sua vida. Porque nada nem ninguém tem a capacidade de ocupar o primeiro lugar na nossa vida, que não seja Deus. Tudo que não for Ele que estiver ali, vai ser para o nosso detrimento, para a nossa destruição. É muito importante você aprender isso. Quando você se coloca no seu lugar, e Deus no lugar dEle, então Ele vai abençoando todas as outras áreas da sua vida. Só não vai gostar de você, sabe quem? Quem não gosta de Deus, quem não quer Deus. É assim, porque Jesus disse que, quando nós o colocamos em primeiro lugar, às vezes a nossa família se volta contra nós. mas não é porque nós o queremos assim, é porque a família, quando não quer a Deus, então, quando Deus está na nossa vida, Ele é luz. E aqueles que estão nas trevas, estão nas trevas, vão começar a se sentir incomodados. Então, mas aí não é nossa culpa. Aí a gente tem que fazer o quê? Apenas continuar brilhando a nossa luz, procurar ser melhores em tudo o que fazemos, em tudo o que somos e confiar que essa luz que vai irradiar de dentro de nós em seu devido tempo vai inspirar essas pessoas a quererem sair das trevas e virem para esta luz que nós estamos também. Então, olhe para a sua vida. Você é casado? Tem alguém ou algo à frente do seu cônjuge? Isso está destruindo o seu casamento ou vai destruir o seu casamento. Você, na sua vida, independente de estado civil, tem algo ou alguém acima de Deus em primeiro lugar na sua vida? Isso está destruindo a sua vida. Tire isso, coloque Deus em primeiro e veja que a ordem vai entrar, a luz vai entrar em você e o resto também vai ser abençoado. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem. Passe adiante e se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.